Bom pessoal, vocês têm lâmpadas de 100W Como é o caso Vem tirar, porque senão pode acontecer isto Estão a ver aqui o casquinho Está a provocar um mau contacto e por sua vez Estourou um fusível Vejam o vosso manual do carro E usem as lâmpadas recomendadas Neste caso é uma lâmpada de 55W H7 Lampadas de potência superior Não se metem nisso Ou os faróis ficam amarelos Ou acontece isto à ficha Queimam o fusível E na pior das hipóteses podem queimar os relés Ou as placas Não façam isso